Eu vivo em função da música, eu gosto muito do que eu faço, é 24 horas resolvendo coisas da música, da minha profissão e eu sou muito feliz com isso e é o que me move, o meu próprio trabalho é o que me move na minha vida. Olá, meu nome é Elan Pessa, eu sou músico e compositor aqui do Natal, Rio Grande do Norte. Minha história começou na banda Dois Polos, que é uma banda de rock que eu formei aqui em Natal, que era a guitarrista dessa banda, ainda não cantava nessa época. Aí na banda Dois Polos a gente chegou a fazer show em vários aqui, chegou a lançar dois CDs autorais e fomos para São Paulo em 2013 para tentar fazer a banda crescer lá. Lá eu aprendi muita coisa, tanto na vida pessoal como na carreira de músico também. Voltei, saí da banda, voltei no final de 2014 e comecei minha carreira como músico solo aqui em Natal, em 2015, cantando dessa vez, treino aula de canto e comecei a cantar. E comecei a mostrar meu trabalho nas ruas também, que eu via muito esse trabalho lá em São Paulo, porque lá eu trabalhava com arquitetura ainda, que é a minha formação original de faculdade. E lá eu achava muito massa quando eu passava pelas ruas e via os músicos tocando lá, achava que tinha uma vibe massa. E quis colocar em prática essa música de rua aqui em Natal. Bom, meu trabalho de rua começou tocando em frente a C&A, lá na cidade, depois eu passei a tocar também aqui na frente do Astral Sucs, no deck, daqui do Ponta Negra, e também lá na frente do Shopping Middle. E também eu passei a começar a mostrar minhas composições, eu já tinha composições na época da banda Dois Polos e continuei compondo no meu trabalho solo. E comecei a lançar minhas músicas a partir de 2016 e venho lançando desde então, né, se eu não me engano já são as 11 músicas lançadas, mais ou menos. E em 2021 agora lancei a música Comedor do Camarão, que é uma música que fala sobre o nosso Rio Grande do Norte aqui, que a galera gostou bastante, viralizou hoje nas redes sociais. E estamos aí sempre mostrando trabalhos autorais e tem muita coisa boa pra sair ainda também. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou pauta, guarda e coração, eu sou da terra de babau, titina e do argival, sou comedor de camarão. Aí me convenceram de que o que eu gostava mesmo era a música, né? Aí eu falava, não, mas não dava pra viver da música em Natal, aí me falavam assim, mas você já tentou? Então eu resolvi tentar e vi que dá sim, dá pra viver da música, quando a gente gosta do que faz e corre atrás é diferente e faz acontecer, né? Eu sou da terra de babau, titina e do argival, sou comedor de camarão.